Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a organização das ideias. Acesse a plataforma Inglês Paraná, digite o seu login e senha, você vai clicar em curso, apps e recursos, redação do estudante. Nesse local que você vai clicar, você vai ver que tem várias redações de estudantes que você pode ali se basear. Então, você vai chegar lá, vai olhar essas redações para você ter aí como base para poder escrever um texto seu. Nessa sessão da plataforma há produções de textos de alunos, vamos ver algumas? Você vai clicar em My Hobby, Hobby é a palavra inglesa que significa passatempo, ou seja, uma atividade que você usa como recriação, como lazer. Vamos ver esse texto. My Hobby, Odile, from Ruanda. Aí nós temos a data. I am Odile, from Ruanda Country, Kigali City. I like reading books in my free time. I also love spending my hours meditation. Esse é um exemplo de produção escrita. O Odile aqui contou seus hobbies, né? Aqui no Odile, qual que é a... De onde que o Odile vem? Odile is from Ruanda. Então, where are Odile from? He is from Ruanda. Aí lá, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de ler livros no tempo livre, reading books. E depois ele gosta de spending many hours meditation. Ele gosta de gastar muitas horas meditando. Então, ele gosta de meditação. Reparem que ele iniciou o texto dele dizendo de onde que ele veio e aí ele já começou falando sobre os hobbies dele. O segundo texto é o da Andy. I am Angélica, but everybody calls me Andy. I am very nervous about speaking or writing English, but I am trying, like reading books and going to the gym. Então, a Andy escreveu que o nome dela é Angélica, mas todo mundo chama ela de Andy. I am very nervous, eu me sinto muito nervosa, eu fico nervosa ao falar em ou escrever em inglês, but I'm trying, mas eu estou tentando. No teu texto, você não precisa se desculpar. Se você quiser escrever que você está aprendendo ainda em inglês, é legal também, mas não é necessário. I like reading books and going to the gym. Então, igual o outro texto, ela também gosta de ler e nesse aqui ela diz que gosta de ir na academia, que em inglês é gym. Como transformar suas ideias em um texto? Primeiramente, é preciso fazer um rascunho do parágrafo em inglês. Então, você vai lá pesquisar sobre, você vai fazer uma lista dos seus hobbies, você vai pesquisar quais são os hobbies que você mais gosta e o que você quer escrever e aí vai anotar isso em inglês. Próximo passo é revisar o texto, corrigir, reescrever o que for preciso e passar a limpo. Você pode escrever o seu texto sobre os seus hobbies direto na plataforma Paraná. Então, você vai clicar lá na resposta, ali daquele espaçozinho que você viu, onde tem os textos e escrever sobre os seus hobbies. É possível que você produza esse texto também escrevendo lá na própria plataforma Paraná. Então, como que você vai fazer? Vai iniciar o seu texto falando quem você é, de onde que você vem e aí você faz, já fez lá a listinha dos seus hobbies e diz quais são as coisas que você mais gosta. Nesse vídeo, falamos sobre organização das ideias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.